É noite de salvação, é noite de perdão, é noite de cura, de bater no Espírito Santo, é noite da glória de Deus descer deste lugar. Aleluia! Se você for de crer, diga amém. Vem, portanto, creio dos três, guiar os seus filhos pra te louvar. Grande e glorioso, seu Pai de louvor poder, vem sobre nós, crescer, ó Deus e Pai. Vem, povo é bom de Deus, fazer chegar aos céus nossa oração. Vem, sim, abençoar, eu vou me prosperar, mensagem meu falar da salvação. Vem, povo é bom de Deus, fazer chegar aos céus nossa oração. Vem, povo é bom de Deus, fazer chegar aos céus nossa oração. Vem, povo é bom de Deus, fazer chegar aos céus nossa oração. Aleluia!